Se você conseguisse aumentar a sua renda em 300, 500 ou até mil reais por mês, iria te ajudar? Oh, iria ajudar demais, viu? Se de repente caísse mais quinhentão na conta esse mês, já pagaria o meu aluguel. Então vem comigo que é exatamente sobre isso que irei falar nesse vídeo. Como você pode ganhar esse valor ou até mais mensalmente sem ter que trabalhar mais do que você já trabalha atualmente. Xiii, já vai falar sobre ganhar dinheiro fácil. Já sei que é balela. Calma meu jovem gafanhoto, não se trata de ganhar dinheiro fácil. Para que possamos ganhar mais sem ter que trabalhar mais, temos que ter fontes de renda passiva. Caso você não saiba, renda passiva é a renda que você consegue gerar sem trabalhar de maneira ativa. Em outras palavras, é algo que você cria ou compra e que fica lhe trazendo um retorno financeiro sem a necessidade de você se ocupar. Mas como assim algo que eu crio ou compro? Por exemplo, digamos que você tem um determinado valor e decide comprar uma casa para alugar. Assim, todos os meses você vai receber o aluguel e não precisará trabalhar mais para isso. Ou, por exemplo, você investe em uma máquina de refrigerantes, deixa em um determinado local que tenha um grande fluxo de pessoas e ela vende para você sem a necessidade de você estar presente. Ah, entendi. Mas se eu te disser que eu estou liso e não tenho como investir nesse dinheiro? Não tem problema. Esse vídeo é justamente para quem não tem dinheiro e mesmo assim quer ter uma fonte de renda passiva. Imagina se você pudesse ter um ou vários vendedores que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que você precisasse pagar nada para eles. Parece bom demais para ser verdade. Mas é justamente isso que acontece. Bom, deixa eu explicar como funciona a estratégia. Pensa em algum produto que você tem e que você se sentiu satisfeito ao comprá-lo. Por exemplo, o seu celular que você provavelmente está utilizando para assistir esse vídeo. Com certeza ele tem características que você gosta e características que você não gosta tanto. Pois é, tem outras pessoas que estão pretendendo comprar um celular igual ao seu. Porém, está em dúvida se vale ou não a pena comprar. E é aí que você entra. Essa estratégia se chama Afiliado com Vídeo Review. Ela consiste basicamente em você fazer um vídeo sobre um determinado produto que você tem. Eu utilizei o celular como exemplo. Mas pode ser uma roupa, um tênis, um fone de ouvido e por aí vai. Ah, mas eu não quero gravar vídeo. Tenho vergonha de aparecer. E quem disse que precisa aparecer? Quem precisa aparecer é o produto que você está analisando para a pessoa. O que conta do vídeo não é se você aparece ou não. E sim as informações que você está passando para o espectador. E a prova disso é que você está assistindo a esse vídeo há mais de 3 minutos sem nem saber como é o meu rosto. E sabe por que essa estratégia é tão poderosa? Porque a pessoa que está assistindo a um vídeo sobre um determinado produto é justamente a pessoa que está pensando em adquirir aquele produto. Veja bem, imagine que Miguel acordou um dia e pensou Acho que vou ao centro comprar um tênis. Chegando lá, ele entra em uma loja e logo é abordado por um vendedor. Olá, como posso ajudar? Eu gostaria de comprar um tênis. Temos diversos modelos. Você tem alguma preferência por algum modelo específico? Sim, gostaria de um tênis com tais características. Caso a loja tenha o modelo de tênis que ele pretende comprar, grandes são as chances do vendedor conseguir fechar a venda. E sabe por quê? Porque Miguel saiu de casa com o intuito de comprar o tênis. Agora vamos imaginar se ao invés de Miguel ir ao centro da cidade, ele decidiu pesquisar sobre o tênis que ele queria comprar em lojas online. Só que tem um pequeno problema. Na loja online, não tem como ele testar antes de comprar. Para resolver esse problema, ele decide pesquisar a opinião de quem já adquiriu o produto e testou. E ao pesquisar, ele pode acabar se deparando com o seu vídeo, onde você analisou o produto, falou sobre os prós e contras e deu a sua opinião sincera se vale ou não a pena comprar. Tá, mas como eu ganho dinheiro com isso? Através das comissões. Assim como o vendedor que trabalha na loja física e ganha uma comissão por cada venda, ou ao atingir uma meta de vendas, o afiliado online também pode ganhar essas comissões. Grande parte das lojas hoje em dia tem um programa de afiliados. Amazon, Magazine Luiza, Shopee e por aí vai. A vantagem é que ao produzir um vídeo e colocar o seu link de afiliado, ele vende totalmente no automático. E sempre que um potencial cliente assistir ao seu vídeo, grandes são as chances de você acabar vendendo. Pois como eu já falei, quem assiste um vídeo como esse já está pensando em adquirir o produto. Ué, mas você falou que seria sem ter que trabalhar a mais. Eu vou ter o trabalho de fazer o vídeo. Mas é como eu disse, para ter fontes de renda passiva, você compra ou cria. E é necessário criar apenas uma vez. E aí, você cria quantos vídeos achar necessário. Sobre quais produtos fazer review? Você pode escolher algo que você já tem e que é vendido atualmente. Você pode falar sobre um notebook que você comprou recentemente. Ou até mesmo o seu celular. Ou algum tênis, um fone de ouvido, ou alguma roupa. Caso você pretenda fazer vários vídeos reviews, seria interessante escolher um nicho. Por exemplo, nicho de tecnologia, nicho de moda, nicho esportivo. Porque assim fica mais fácil para o YouTube entregar o seu conteúdo. Se em um vídeo você falou sobre o seu notebook, e no outro você está falando sobre um kit de cuecas que você comprou na Shen, dificilmente vai dar certo. Então tenta seguir um determinado nicho. Quanto eu consigo ganhar com um vídeo? Não tem como definir um valor fixo. Mas eu vou citar o meu exemplo. Então eu comprei um tênis na Shopee, fiz um vídeo review e coloquei na descrição o meu link de afiliado. E consegui fazer pouco mais de 200 reais de comissão. É pouco, mas é que as comissões da Shopee são bem pequenas, pois os produtos vendidos lá são baratos. Cada indicação que você faz para uma pessoa que nunca comprou na Shopee, você ganha 10% de comissão. Ou seja, se você indicar um produto que custa 100 reais, você irá ganhar 10 reais. Caso a pessoa que clicar no seu link já tenha uma conta na Shopee, você ganha 2,5%. Nesse caso, em um produto de 100 reais, você ganharia 2,50. Na Amazon, é um pouco melhor. As comissões variam de 7% a 15%, dependendo da categoria do produto. Digamos que você fez um vídeo sobre o seu notebook. Caso a pessoa compre através do seu link de afiliado, você ganha 8,5%. Então, esse notebook que custa 4.799 reais, você ganharia 407 reais de comissão. Já é bem mais atraente. Se você conseguir 3 indicações por mês, já te renderá cerca de um salário mínimo. Basta você fazer um vídeo que solucione as dúvidas das pessoas que estão interessadas no produto. Mas atenção, não fique tentando empurrar o produto para o espectador, pois vai parecer que você está querendo apenas vender. Foque em realmente ajudar a pessoa, tirando as dúvidas com relação ao produto. E assim, por gratidão, ela vai acabar comprando pela sua indicação. Como eu já disse, eu fiz o teste e fiquei bastante satisfeito com o resultado. Vou continuar aplicando e futuramente eu trago o resultado aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal porque em breve eu trarei mais vídeos como esse. Valeu galera e até o próximo vídeo!